A mãe do meu namorado veio ao meu trabalho hoje e eu não sei como contar a ele. Acredito que minha postagem original tenha sido removida, pois não consigo encontrá-la. Criei um novo perfil porque meu namorado segue minha conta regular. Também para esclarecer, vou chamá-lo de N. Eu, 19 anos, mulher, namoro meu namorado, 19 anos, homem, há um ano e meio. As coisas têm sido muito boas e ele é meu melhor amigo. Também me dou muito bem com a família dele, assim como ele se dá com a minha. Atualmente, estou cursando uma escola de cosmetologia e espero me tornar cabeleireira no futuro. Já fiz o cabelo da minha família e da família do meu namorado de graça quando tenho tempo livre. Por exemplo, fiz o cabelo da irmã mais nova do meu namorado para o baile de formatura dela e fiz o cabelo da mãe dele duas vezes para casamentos. Eu não cobro deles porque não estou trabalhando e porque não quero aceitar o dinheiro deles, já que me ofereci para ajudar desde o início. No sábado, uma mulher veio até a minha escola barra salão e pediu para que eu fizesse o cabelo dela. Para dar um pouco de contexto, os alunos da minha escola têm permissão para fazer o cabelo das pessoas e as pessoas podem vir ao salão para fazer o cabelo com os alunos. Os preços são bem mais baixos. Em vez de um tratamento de 50 dólares, seria algo em torno de 14 dólares, mas obviamente são feitos por pestilistas mais novos e menos experientes. Nós temos muitos clientes, a maioria dos meus amigos vem aqui e às vezes até mesmo o meu namorado. Enfim, a mulher entrou e pediu para ser atendida por mim. Eu não estava atendendo ninguém naquele momento, então a ajudei com prazer. Acabamos fazendo um tratamento completo do couro cabeludo, além de um corte, escova e estilização. Em salões da minha região, isso custaria entre 60 e 80 dólares. No lugar onde trabalho, o valor era apenas de 20 dólares. Quando ela terminou, levei-a até a recepção e dei o total para ela. Ela me olhou e disse, você não é a namorada do Annie? Eu não sabia quem era essa mulher, mas respondi, oh sim, sou eu. Então ela disse, a mãe do Annie disse que você trabalha aqui e não cobra dos membros da família. Eu não trouxe dinheiro algum. Mais uma vez, eu não fazia ideia de quem era aquela mulher e nunca disse nada parecido com isso. Eu expliquei que sou atualmente uma estudante e trabalho aqui, mas que nossa escola barra empresa cobra pelos serviços. Ela insistiu, não, acabei de falar com ela e ela disse que você faz o cabelo de família e amigos de graça. Expliquei a ela que embora eu tenha feito o cabelo de algumas famílias, incluindo a família do meu namorado, de graça, isso aconteceu em suas casas ou na minha, fora do horário de trabalho. Não importava o que eu dissesse, ela não me escutava, e minha professora barra dona do salão teve que intervir e ajudar a mulher. Basicamente, ela disse para meu gerente que eu disse ter um desconto para familiares e agora estou fazendo com que ela pague, mesmo que eu tenha dito que ela não precisava. Felizmente, meu gerente ouviu toda a nossa conversa antes de se aproximar e basicamente disse que isso não era verdade. A mulher tinha dinheiro e jogou uma nota de 20 dólares no balcão antes de sair. Eu me desculpei com minha professora, mas ela me disse para não me preocupar. Cerca de uma hora depois, a mãe do meu namorado apareceu. Eu estava trabalhando no balcão naquele momento, então estava livre para conversar com ela. Eu estava prestes a contar sobre a mulher que veio mais cedo, mas ela começou a falar imediatamente. Ela disse, sem nem mesmo cumprimentar primeiro, minha amiga acabou de me contar o que aconteceu, não sei o que dizer a ela. Eu disse que não tinha certeza do que ela queria dizer e relatei o que aconteceu. Aparentemente, ela já sabia o que tinha acontecido e tudo que aquela senhora me disse era verdade. Resumindo, a mãe do meu namorado estava conversando com a amiga dela, a mulher, sobre onde fazer o cabelo. Ela contou à amiga sobre mim e como eu faço cabelo em um salão por um preço mais barato. Então, ela disse à amiga para me dizer que ela conhece a família do meu namorado e que eu não cobraria dela. Eu disse a ela que não tenho controle sobre os preços e que nunca fiz trabalhos de graça. Ela me disse que eu faço o cabelo dela e da filha dela de graça o tempo todo e que ela presumiu que eu seria gentil o suficiente para ajudar outras pessoas com as quais eles têm um relacionamento próximo. Eu disse a ela que não sabia porque ela presumiria isso, já que esse é o meu trabalho e eu ainda estou na escola. Também disse a ela que as vezes em que fiz o cabelo dela e da filha, foi nas casas delas quando eu não estava na escola. Ela encerrou a conversa dizendo que eu sou apenas uma estudante e que ela não entende porque eu ainda precisaria ser remunerada quando ainda tenho muito a aprender. Ela disse, o N fala muitas coisas boas sobre você e eu estava realmente ansiosa para que outras pessoas te conhecessem. Agora terei que contar aos meus amigos que você é realmente legal e que nós realmente gostamos de você. Mas tudo bem, acho que nos vemos em breve. E então ela saiu. Durante toda a conversa, ela foi muito passivo-agressiva e fingiu ser simpática barra compreensiva. Sinceramente, estou sem palavras no momento. Ao longo de todo o tempo em que namorei o N, nunca tive a impressão de que ela não gostava de mim, e ela nunca agiu assim comigo antes. Eu deveria jantar com ele e a família dele na quarta-feira, mas agora não tenho muita vontade de ir. Não quero encontrá-la e me sinto um pouco desconfortável. O N está em um torneio o fim de semana todo, então ainda não tive a chance de contar a ele o que aconteceu. Não sei como dizer a ele ou como ele vai reagir. Eu não sei como lidar com isso ou se estou exagerando na minha reação. Como devo abordar o assunto com ele? Comentários relevantes Você não está exagerando de forma alguma. Suas reações e sentimentos são completamente válidos. Foi errado da mãe dele presumir que você faria o cabelo dessa mulher aleatória de graça. Você literalmente não a conhece e em nenhum momento você disse Ei, mãe do N, se você ou suas amigas quiserem passar na minha escola, meu local de trabalho, eu farei de graça. Você nunca disse isso. Sempre fez o cabelo na casa deles e ela deveria saber disso. Ela claramente é uma pessoa muito desatenta. Com certeza conte isso ao seu namorado. Ele deve ter uma ideia de como a mãe dele é e tenho certeza de que ele vai acreditar em você. Se ele não acreditar, envolva o gerente na conversa. Ela veio até o seu local de trabalho e queria que você desse um corte de cabelo gratuito para a amiga dela. Se você tivesse feito isso, havia uma grande chance de você ser demitida. Foi sorte que seu gerente ouviu a conversa. Conte para o seu namorado o que aconteceu e, da próxima vez que encontrar a mãe dele, eu diria a ela que o gerente ficou extremamente insatisfeito com o que aconteceu e que se alguém mais entrar na loja e tentar algo assim, serão proibidos de frequentar o estabelecimento. Mas você deve consultar o seu gerente sobre o que fazer em situações como essa, com a compreensão de que você nunca dará cortes de cabelo gratuitos na loja. Ponto. Pequena atualização. Meu namorado me enviou uma mensagem pedindo para conversarmos. Ele chegou em casa após o torneio e veio até minha casa. Hoje de manhã, a mãe dele mandou uma mensagem para ele sobre a situação. Eles tiveram uma conversa inteira na qual ela contou uma história muito distorcida, como muitos de vocês disseram, sobre o que aconteceu. Meu namorado respondeu algo como, por que você esperava que fosse de graça? A OP nunca fez isso antes. Ela ficou furiosa com isso e mandou uma série de mensagens dizendo que, ao longo de todo o nosso relacionamento, ela me odiava e não quer que fiquemos juntos, por que estou destruindo a família deles. Meu namorado ficou muito chateado quando me mostrou as mensagens e me disse para não acreditar nelas. Eu contei a ele sobre o post e ele leu tudo, incluindo os comentários. Vamos falar mais sobre isso mais tarde, ele está tirando uma soneca agora, porque jogou o fim de semana todo, mas ele disse que vem enfrentando muitos problemas com a família barra mãe há um tempo. As coisas têm sido muito turbulentas entre eles e isso foi apenas a gota d'água. Depois que ele acordar, vamos conversar sobre o assunto. Quanto à festa, ainda vamos comparecer. Eu não mencionei antes, mas essa é como uma tradição familiar para ele. Quarta-feira é o único momento em que toda a família estendida pode se encontrar no mesmo lugar. Eu me aproximei muito dos outros parentes e não quero que a mãe dele arruine um momento potencialmente bom. Eu ia enviar capturas de tela das mensagens, mas não sei como fazer isso, então se alguém souber, pode me informar. Por enquanto, meu namorado e eu vamos relaxar pelo resto do dia. Talvez eu faça uma atualização após quarta-feira ou se algo mais acontecer. Tenho trabalho amanhã e planejo conversar com minha professora. Não tenho certeza do que fazer ou dizer na quarta-feira ou se devo mencionar o assunto. Atualização Olá! Eu estava planejando fazer uma atualização sobre o que aconteceu, mas muitas coisas aconteceram desde o meu post original, então não consegui entrar aqui. Não estou conseguindo fazer uma postagem no subreddit de relacionamentos e não tenho certeza do motivo, então estou postando no meu perfil. Em primeiro lugar, obrigado a todos que comentaram com conselhos e apoio, meu namorado e eu lemos todos os comentários e apreciamos todos vocês. Outra coisa, falei com minha gerente barra professora depois do que aconteceu e basicamente li meu post inicial para ela. Ela foi muito compreensiva e me disse que nada do que aconteceu foi culpa minha e que eu nunca dei a ninguém a impressão de que faria trabalhos extras de graça. Ela disse que ficaria de olho em qualquer pessoa que viesse pedir por mim e me ajudaria se eu precisasse de algo mais. Antes de prosseguir, eu perguntei ao meu namorado se ele estava bem comigo postando isso e ele disse que sim. Após o meu post original, conversei com meu namorado sobre o que aconteceu. Ele me mostrou as mensagens entre ele e sua mãe e tudo o mais que aconteceu. As coisas têm sido muito tensas entre ele e sua família. Sua mãe pediu demissão do trabalho e decidiu que quer ser uma dona de casa. No entanto, sua família não ganha dinheiro suficiente para ela viver suas fantasias de dona de casa. Eles estavam confortáveis com a quantia que tinham, mas com um filho na faculdade e outro indo para a faculdade em dois anos, largar o emprego e depender de uma única renda não é uma decisão inteligente. Meu namorado expressou isso aos pais dele e continua recebendo duas respostas. Sua mãe diz que não é problema dele, que ela abriu mão de tantos anos cuidando dele e de sua irmã e que ela deveria poder relaxar e fazer as coisas que ela quer fazer. Seu pai, embora esteja estressado por ter que trabalhar mais, diz para deixar a mãe dele em paz e apenas focar nos estudos. Isso vem acontecendo desde setembro de 2022, e meu namorado tem lidado com tudo isso. Ele disse que não contou a ninguém porque estava envergonhado com o comportamento dela e com a ideia de que no futuro, ele talvez não seja tão financeiramente estável como prometeram que seria. Nos últimos meses, ele tem ficado na minha casa e também na casa dos colegas de equipe dele. Eu pensei que fosse por causa da temporada dele chegando e ele querendo passar mais tempo comigo, mas aparentemente ele não é bem-vindo em casa. Aparentemente, sua mãe disse a ele, Eu não preciso de um hater como você me dizendo como viver minha vida, se você vai ser um desmancha prazeres, pode ir embora. Ele só vai lá para buscar sua irmã e levá-la para lugares e levá-la para a escola. Quanto à quarta-feira, decidi ir. Eu sei que muitas pessoas tinham opiniões divergentes sobre eu ir ou não, mas expliquei posteriormente que esse jantar era meio que uma tradição familiar em que todos os parentes se reuniam em uma casa para se verem. Eu sei que, apesar do que estava acontecendo com a mãe e o pai dele, isso significava muito para o meu namorado e sei o quão próximo ele é de suas tias, tios e avós. Ele disse que queria apenas se manter discreto durante o jantar e não contribuir para nada do que sua mãe diz barra fazer uma cena. No entanto, ele disse que se ela mencionar o que aconteceu no salão ou tentar fazer algo contra mim, ele vai tomar providências. O jantar foi na casa dele. Fomos cumprimentar todos os parentes presentes e apenas passamos um tempo com a irmã dele. Durante o jantar, a mãe dele começou a falar sobre fazer coisas pela família e como ela não consegue imaginar alguém nesta família recusando ajudar outro membro se precisassem. Seu pai, avô do meu namorado, perguntou o que ela queria dizer com aquilo e ela olhou para mim e disse, Bem, você sabe, se você está procurando se casar com uma família, tratar os membros da família como clientes comuns, ninguém realmente diminui suas chances de ser aceita. Eu não podia acreditar na audácia dessa mulher. Estava lendo os comentários de vocês e vi que muitos de vocês me disseram para não trazer o assunto à tona e apenas seguir o caminho mais elevado barra não ceder as provocações dela. Eu estava planejando ignorar o comentário, mas ela continuava olhando para mim enquanto dizia isso e não desviava o olhar, então apenas sorri e disse, Ah, não tenho certeza do que você quer dizer. Durante isso, a maioria, se não todos os parentes presentes, agora estava prestando atenção a essa conversa e olhando para a mãe dele em busca de sua resposta. Ela deu uma risada de desprezo e disse, Eu sei como é trabalhar em um emprego e ainda assim ser gentil e tratar a família com respeito. Meu namorado olhou para ela e disse calmamente, O que você quer dizer? Você não tem um emprego, você saiu. Pelo visto, nenhum parente próximo e até mesmo a irmã mais nova do meu namorado sabia que sua mãe havia desistido do emprego e não trabalhava mais. Aparentemente, quando algum membro da família liga para ela, ela responde dizendo que está no trabalho e que ligará de volta quando terminar. O avô do meu namorado perguntou o que ele queria dizer e sua mãe tentou interrompê-lo, mas meu namorado basicamente explicou o que tem acontecido desde setembro. Toda a família começou a questionar sua mãe e perguntar por que ela teria feito aquilo. Ela apenas repetiu que quer ter uma vida e que tem permissão para fazer o que quiser. A irmã mais nova do meu namorado ficou muito chateada porque ela tem uma dança chegando e estava procurando um vestido que estava um pouco acima do seu orçamento. Ela não tem um emprego, mas disse aos pais que estava procurando um para poder pagar pelo próprio vestido. Sua mãe garantiu a ela que ela não precisava arrumar um emprego e que sua mãe está trabalhando horas extras para poder comprar o vestido como presente. Sua irmã começou a chorar e disse que poderia ter estado trabalhando por meses se soubesse que sua mãe mentiu para ela sobre conseguir aquele vestido. Meu namorado e eu saímos com sua irmã no meio da conversa porque ambos estavam ficando muito chateados. Enquanto estávamos saindo, toda a família ainda estava discutindo com sua mãe por mentir para toda a família e expulsar seu filho de casa. Sua irmã e ele ficaram na minha casa durante o fim de semana antes dela voltar para casa. Atualmente, ela está hospedada na casa de uma amiga por um tempo porque não quer voltar para casa e ver sua mãe. Alguns dos tios e tias do meu namorado entraram em contato com ele e pediram desculpas por fazê-lo sentir que precisava manter esse segredo. Eles disseram que se ele precisar de algo em termos de faculdade, comida e jogos futuros, eles vão cobrir. O pai dele entrou em contato com ele na semana passada e disse que sua mãe está chateada com ele por confrontá-la durante o jantar. Ele disse que, embora não ache que o que seu filho fez foi errado, ele deveria ter percebido que isso causaria todo esse problema e que é melhor manter a paz. Meu namorado não respondeu a ele e disse que provavelmente não o fará por um bom tempo. Meu namorado está muito melhor e diz que sente como se um peso tivesse sido tirado de seu peito agora que finalmente falou sobre isso. Estamos tendo um dia preguiçoso no momento, o que me lembrou que esqueci de atualizar este post, então estou fazendo isso agora. Novamente, obrigado por todo o apoio e por todos os bons conselhos, estou realmente grata. Minha esposa deu o nome do nosso filho em homenagem ao seu primeiro amor e eu não fazia ideia. Esta é minha conta alternativa porque ela conhece minha conta principal. Meu filho tem 5 anos. Cerca de dois dias atrás, estávamos fazendo compras e encontramos uma amiga de escola dela. Elas estavam conversando quando minha esposa mencionou que tínhamos um filho. Quando a amiga antiga perguntou o nome dele, minha esposa hesitou e eu disse o nome. Ela teve uma expressão estranha no rosto e então disse, você quer dizer como seu ex-namorado. O nome do nosso filho é muito único, a ponto de eu nunca ter conhecido outra pessoa com o mesmo nome. Agora ela se recusa a falar comigo sobre isso. Me sinto traído e anojado com ela. É como se um interruptor tivesse sido acionado em minha mente e simplesmente não consigo olhar para ela da mesma maneira. Atualização 1 Muitas perguntas, então vou responder algumas que foram mencionadas várias vezes. Não vou revelar o nome do meu filho. Quando discutimos o nome, eu não fazia ideia de que era o nome do ex-namorado dela do ensino médio. Eu sabia que ela teve um namorado no ensino médio cujo nome nunca me foi mencionado, e o relacionamento deles durou cerca de dois anos. Estou chateado, mas isso não significa automaticamente que sou abusivo. Eu nunca levantaria a mão para minha esposa ou qualquer outra pessoa que me importe. Eu sempre amarei meu filho e nunca, nunca mesmo, o tratarei de forma diferente. Vou postar uma atualização quando conversar com ela, provavelmente em um dia ou dois. Atualização 2 Para esclarecer algumas coisas primeiro. A criança é minha. Tenho características muito marcantes que ele também possui, além disso, o ex-namorado dela era negro e eu sou branco. Eu não vou descartá-lo, como sugeriram tantos comentários. Quando estávamos decidindo o nome, ela disse que se lembrava de alguém da escola que o tinha e instantaneamente amou. Minha esposa e eu tivemos um passado bastante promíscuo antes de nos conhecermos e concordamos que o passado deveria ficar lá, então eu não insisti muito para saber detalhes específicos. Eu sabia que ela teve um namorado no ensino médio que a traiu, mas nunca perguntei o nome dele, e isso é culpa minha. Hora da atualização. Na quinta-feira, não tivemos a discussão porque esse é o dia em que ela sai mais tarde do trabalho, e também não era uma conversa que eu queria ter com nosso filho em casa. Então, na quinta-feira à noite, quando ela chegou, eu disse a ela que sexta-feira, depois do trabalho, precisávamos sentar e conversar, e se ela tinha algum plano, precisava cancelar. Ela parecia muito preocupada e concordou. Chegou sexta-feira e sentamos para conversar depois que a irmã dela veio buscar nosso filho para passar a noite. Eu perguntei porque ela não me contou de onde veio o nome do nosso filho. Ela disse que sentia muito, mas não achava que era tão importante assim, e que eu não concordaria com isso. Eu disse a ela que também era minha escolha e que ela tirou isso de mim. Eu perguntei a ela se ela se sentiria da mesma maneira se tivéssemos uma filha e a nomeássemos em homenagem a uma das minhas ex-namoradas, e ela disse que é diferente, e que não permitiria que isso acontecesse. Ela disse que sabe que pode separar o nome do ex-namorado, mas não tem certeza se eu poderia fazer o mesmo. Fiquei chocado e comecei a me sentir pior do que nunca. Eu disse a ela que isso é uma das coisas mais estúpidas que já ouvi sair da boca de alguém. Continuei a discussão porque tinha mais perguntas e estava prestes a explodir só com o que ela acabará de dizer. Perguntei se ela ainda o amava, e ela pausou por um minuto e depois disse que sim, mas não da mesma maneira que me ama, e que você simplesmente não para de amar alguém, esse amor muda. Nesse ponto, eu queria vomitar. Ela pôde ver que eu estava muito chateado. Ela sorriu para mim e disse que eu deveria saber que ela só quer estar comigo. Eu disse que precisava saber como ela o ama. Nesse momento, ela colocou a mão na minha perna e tentou mudar de assunto. Eu disse a ela para tirar a maldita mão de mim agora mesmo e responder a pergunta. O humor dela mudou completamente, de querer superar isso para não, ele não acabou de me xingar. Ela disse, olha, você está chateado e eu entendo isso, mas o que está feito está feito, então você precisa superar isso e seguir em frente. Ela se levantou e disse que iria encontrar a mãe para jantar e me veria quando eu chegasse em casa. Eu disse a ela que, se ela saísse por aquela porta, então não, não me veria mais. Ela olhou para mim como se eu estivesse mentindo, pegou a bolsa e foi embora. Eu arrumei minha mala e passei a noite na casa de um amigo. Agora estou sentado aqui, tentando descobrir o que fazer a seguir. Atualização Gostaria de começar dizendo obrigado a todos pelo apoio. A maioria de vocês tem sido ótima, com exceção de alguns trolls que me chamaram de corno. Então, voltei para casa no dia seguinte, depois de passar a noite em outro lugar. Ela não disse muito além de um oi e voltou a mexer no laptop. Subi as escadas, coloquei minhas coisas no quarto de hóspedes e deitei para tirar uma soneca, pois não havia dormido muito na noite anterior. Ela entrou e perguntou o que eu estava fazendo, e eu disse a ela que, até que estivesse pronta para sentar e ter uma conversa adulta sobre o nome, eu iria dormir aqui. Ela revirou os olhos e disse que achava que eu tinha superado isso, e perguntou por que eu sequer me incomodei em voltar para casa se eu ia agir assim. Eu disse a ela que é minha casa e não vou perder tempo com meu filho só porque você não tem a capacidade de distinguir o certo do errado ou pelo menos admitir isso. Ela saiu irritada e foi isso para aquele dia. No dia seguinte, quando cheguei em casa do trabalho, ela estava sentada no sofá me esperando. Ela perguntou o que seria necessário para voltarmos ao normal. Eu disse a ela que precisaríamos procurar um conselheiro matrimonial em primeiro lugar e considerar a possibilidade de mudar o nome do nosso filho para o segundo nome. A expressão de fúria em seu rosto quando eu disse essa última parte foi algo que eu acho que nunca tinha visto antes. Eu odeio dizer isso, mas isso me deixou um pouco feliz em vê-la assim. Ela me disse para me fuder e que isso nunca iria acontecer, e saiu irritada. Não conversamos pelo resto daquele dia. No dia seguinte, minha esposa não tinha voltado para a casa do trabalho. Alguém começou a bater na porta e eram os pais dela. Eles disseram que precisávamos conversar, então os convidei para entrar e nos sentamos. Eles disseram que sabiam que o que ela fez estava errado, e eles sempre souberam, assim como toda a família dela e todos os amigos. Eles pediram desculpas a mim por manterem isso em segredo e disseram que concordavam com a terapia e estariam felizes em pagar por ela, mas mudar o nome seria ir longe de mais. Agradeci a eles e disse que não tomei essa decisão sem muita consideração. Expliquei que realmente não sabemos o que faríamos até estarmos nessa situação. Depois de mais um pouco de conversa, eles foram embora e me pediram para não contar a minha esposa que eles passaram por lá. Eu concordei. Pouco depois de eles saírem, liguei para vários terapeutas e marquei um horário que funcionasse com nossos horários de trabalho. Quando minha esposa chegou, eu contei a ela sobre a consulta e ela simplesmente saiu sem dizer uma palavra. A nossa consulta está marcada para quinta-feira e eu ainda estou dormindo no quarto de hóspedes. Isso é o que tem acontecido até agora. Obrigado a todos, e tentarei atualizá-los novamente quando puder. Edição Só quero dizer que não vou simplesmente mudar o nome de repente. É algo que estou considerando. Quero conversar primeiro com o terapeuta para ver qual impacto isso pode ter, se houver algum, e como proceder caso não haja nenhum. Conclusão, feita no Pergunte ao Reddit Qual foi o momento mais desconfortável da sua vida? Op, o momento mais desconfortável foi quando a amiga de ensino médio da minha esposa revelou que nomeamos nosso filho em homenagem ao ex-namorado dela quando a encontramos um dia. Houve mais atualizações desde a última postagem? Op, acabamos nos divorciando. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E se quiser, pode sugerir um subreddit nos comentários. Até a próxima! Tchau!